Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Vamos direto ao Palácio do Planalto com Paulo La Salve, que tem as informações desta tarde. Paulo? Olá, Daniele. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. O presidente interino Michel Temer está aqui no Palácio do Planalto e, por enquanto, não tem novos compromissos na agenda. Mais cedo, Michel Temer almoçou na residência do deputado federal Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal. Também estiveram presentes neste almoço líderes de partidos da base aliada do governo na Câmara. No término do almoço, o ministro da Secretaria de Governo, Gedel Veira Lima, afirmou que a base aliada está unida na Câmara e uma prova disso é que vai votar nesta semana a proposta de emenda constitucional da desvinculação de receitas da União. A DRU permite, pela proposta, que o governo execute de forma livre até 30% do orçamento e esse mecanismo deve se estender até 2023. Como é uma proposta de emenda constitucional, tem de ser aprovada duas vezes na Câmara e no Senado. A primeira votação nesta semana e a segunda votação na semana que vem. Na Câmara. Mais cedo, aqui no Palácio do Planalto, por volta das 13 horas, o presidente interino Michel Temer recebeu o senador pelo PSDB de São Paulo, Aloysio Nunes Ferreira. Convidou o senador para ser o novo líder do governo no Senado e o senador aceitou. Já pela manhã, Michel Temer participou no Ministério da Justiça de um encontro com secretários de segurança pública de todo o país. A pauta original era discutir o Plano Nacional de Segurança Pública, mas um assunto que dominou os debates foi o estupro coletivo na semana passada no Rio de Janeiro de uma jovem de 16 anos. Na ocasião, o ministro, o presidente interino Michel Temer defendeu uma união do governo federal, de estados e municípios para combater todos os tipos de violência no Brasil. Já o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, afirmou que anunciou, na verdade, a criação de um núcleo de proteção à mulher vinculado à pasta. Nós estamos criando, a partir de hoje, amanhã sairá publicado, é um núcleo ligado diretamente ao gabinete do ministro, núcleo contra a violência à mulher, do qual participarão secretário nacional de segurança pública, secretária nacional de direitos humanos, secretária nacional das mulheres e três representantes das secretarias de segurança pública dos estados. Só precisamos, obviamente, das informações dos secretários de segurança. O ministério vai auxiliar as polícias locais direcionado ao combate à violência doméstica, política. Ou seja, por isso a necessidade é de saber exatamente onde estão ocorrendo os casos em cada estado, em cada município, onde tem uma relação também com os homicídios, com os crimes sexuais, porque aí nós vamos poder aumentar o efetivo do policiamento local nessas regiões e, ao mesmo tempo, aumentar o efetivo nas horas de folga das delegacias e defesa da mulher, das delegacias que investigam estupros para realizar, na parte também repressiva, um grande multidão. A bandeira tarifária da energia elétrica no mês de junho vai continuar na cor verde. Isso significa que não haverá cobrança extra nas contas de luz. Desde abril, a bandeira tarifária está na cor verde. Este será o terceiro mês seguido sem cobrança extra. Segundo a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, houve melhora no armazenamento de água nos reservatórios das principais hidrelétricas do país durante o último período de chuvas, entre novembro e abril. Além disso, houve o aumento de energia disponível com redução de demanda e a adição de novas usinas ao sistema elétrico do país. Brasileiros formados no exterior têm uma nova chance para fazer parte do programa Mais Médicos. Estão abertas 282 vagas para profissionais do país. Os interessados têm até amanhã para se inscrever pelo site do programa. Após a confirmação das inscrições, prevista para dia 13 de junho, os profissionais deverão escolher os municípios onde querem trabalhar nos dias 22 e 23 de junho. O programa conta com mais de 18 mil médicos em 4.058 municípios e 34 distritos indígenas. Cerca de 63 milhões de pessoas são atendidas pelos médicos do programa. Hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. Este ano, o tema é a padronização das embalagens de cigarros como estratégia para redução de fumantes. Três projetos de lei tramitam no Congresso Nacional para garantir essa padronização. A ideia é que as embalagens sejam iguais seguindo um padrão definido pelo governo que determina forma, tamanho, modo de abertura, cor, mantendo-se apenas o nome da marca. Especialistas do Inca e o Instituto Nacional de Câncer no Rio de Janeiro debaterão o tema nesta manhã. Homens e mulheres que lutaram pela paz no mundo foram homenageados nesta segunda-feira. O grupamento de fuzileiros navais de Brasília foi escolhido neste ano para celebrar o Dia Internacional dos Mantenedores da Paz das Nações Unidas. Quem desfila com uma boina azul carrega mais que uma peça de cor diferente no uniforme. Traz um símbolo do compromisso com a paz no mundo. Estes militares participam de missões de paz da ONU. Nesta segunda-feira, as Forças Armadas brasileiras comemoram o Dia Internacional dos Mantenedores da Paz ou Peacekeepers, como são conhecidos internacionalmente. A data celebra o aniversário da primeira missão autorizada pelo Conselho de Segurança da ONU em 29 de maio de 1948, após o fim da guerra árabe-israelense no Oriente Médio. O Brasil já participou de mais de 50 missões de paz em todo o mundo. A primeira vez foi em 1956, logo após a guerra de Suez, no Egito. Hoje, o país participa de nove missões, entre elas a da República Democrática do Congo, do Saar Ocidental e da Costa do Marfim, além de ter o comando naval da missão de paz para o Líbano e o comando militar da Minustá, a missão para a estabilização do Haiti. Hoje, mais de 1.700 brasileiros participam de missões de paz, entre eles civis e militares de todas as armas, exército, marinha e aeronáutica. O sargento Heleno é da Força Aérea Brasileira e também serviu no Haiti. A nossa função era patrulhamentos ostensivos, ações cívicos sociais e mais voltado na parte de segurança. Luiz Henrique é almirante de esquadra e assumiu o comando naval da missão no Líbano em 2011. A Unifil é uma operação criada para acompanhar a retirada das forças israelenses do sul do país e a Marinha Brasileira apoia a do Líbano no patrulhamento do mar para evitar a entrada de armas ilegais. Eles esperam uma contribuição efetiva de um país do porte do Brasil para a manutenção da paz no mundo. Mas manter a paz não é só garantir que não haja guerra. O trabalho dos peacekeepers vai muito além disso. A capitã de corvetas, Gisele Alves, participou da missão na costa do Marfim como observadora militar. O observador ou a observadora vai até a população e faz uma série de perguntas, questionando da forma mais amigável e tranquila possível, porque a ideia é que a população se abra com a gente e nos conte os problemas pelos quais eles vêm passando. Demonstra para o mundo aquela marca, digamos assim, a característica do Brasil de ser uma nação voltada para a paz, que se orienta pelo multilateralismo, pelo respeito à soberania dos demais países. E nós ficamos por aqui. Voltamos às seis da tarde com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente. NBR, a TV do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.